Música É isso aí gente, tem vários DJs dizendo que as poderosas lendárias MK2 vai ser substituída pela Spiner 1000 Agora pensa bem, você está trabalhando ali com 3 mil pessoas, todo mundo esperando você estar colocando aquele som legal e acontece isso aqui ó E ele não quer começar É pessoal, eu já trabalho com isso aqui ó, há 23 anos, nunca tive nenhum tipo de manutenção sobre esses equipamentos, apenas só reposição de agulha Música 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 E aí galera, comente sobre isso... Música 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 Música